Olá, futuro mestre das artes marciais! Hoje vamos mergulhar em um mundo onde você não só aprende a se defender, mas também a se conectar com o poder interior que talvez você nem saiba que tem. Oi, eu sou o Rodrigo Araújo, dublador e instrutor de sistema, CAF, instrutor de armamento e tiro e pós-graduado em armamento e tiro. Você já ouviu falar do sistema, uma arte russa milenar que enfatiza a fluidez e a adaptabilidade? No sistema, você aprende a ser astuto, a usar o que está ao seu redor como arma e, mais importante, a neutralizar a ameaça o mais rápido possível. Mas isso é só o começo. Existem outras práticas incríveis como o Krav Maga e o Aikido, por exemplo, cada uma com suas próprias filosofias e técnicas únicas. O Krav Maga, por exemplo, é sobre reagir rapidamente com a força. Por outro lado, temos o Aikido, uma arte marcial japonesa que se concentra na harmonia e no controle do fluxo de energia. Ao invés de confrontar a força com força, o Aikido ensina a redirecionar a energia do atacante contra ele mesmo. É uma arte que exige não só habilidade física, mas também uma profunda compreensão de equilíbrio, movimento e intenção. Agora, imagina combinar essas habilidades com o que você vai aprender no Método DPA e será revelado no dia 27 de fevereiro. O Método DPA não é apenas um conjunto de técnicas, é uma filosofia de vida que te prepara para enfrentar qualquer desafio, seja ele físico ou mental. Cada uma dessas artes marciais oferece algo único. No Krav Maga, você encontra a ferocidade e a rapidez. No Aikido, a graça e o controle. E no sistema, a adaptabilidade e o fluir. O que todas têm em comum é a capacidade de transformar você, não só em um lutador, mas em alguém mais confiante, disciplinado e preparado para a vida. Então, qual será a sua escolha? Você vai se juntar a nós nessa jornada de descoberta e transformação? Lembre-se, no dia 27 de fevereiro, tudo sobre o Método DPA será revelado. E você não vai querer perder. Comente abaixo qual arte marcial mais te inspira e por quê. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos nessa aventura de autoconhecimento e superação. Ative o sininho para não perder a grande revelação do Método DPA. Até lá! Continue explorando, aprendendo e crescendo. Você está no caminho para se tornar a melhor versão de si mesmo. Até amanhã!